No Natal do Barra Shopping Sul, você reencontra amores. Amores reencontram emoções. Emoções reencontram surpresas. E surpresas reencontram você. Neste Natal, com 600 reais em compras, você ganha um panetone Havana. E com 300 reais em compras, o número dá sorte pra concorrer a duas BMW X1. Clientes Multivacê Gold tem vantagens exclusivas. Baixe o app Multi, cadastre e aproveite. Barra Shopping Sul. É magia, é presente, é agora. Obrigado.